Não vou usar cartão de dobro, eu vou subir na raça Se você quer fazer história, só vai lá e faça O meu objetivo será alcançado Sou diamante com orgulho e não serei carregado Não vou usar cartão de dobro, eu vou subir na raça Se você quer fazer história, só vai lá e faça O meu objetivo será alcançado Sou diamante com orgulho e não serei carregado As vezes sou injustiçado pelos meus pontos perdidos É um tremendo azar encontrar os hacks de início Não posso perder a cabeça, vou me manter concentrado Pois o meu objetivo ainda não foi alcançado Eu tenho tanto que nem sei o que eu faço de errado Será que é o trabalho que me deixa tão cansado? Que me deixa tão sem tempo, que me deixa com estresse Se eu jogasse todo dia, eu sei que já estaria mestre Me lembro muito bem, que logo no início eu era ensolado Jogava sozinho com aleatórios e sempre nas arcas eu era xingado Com ser iniciante, sabia de nada, batava os botes seguidas me achava Mas eu descobri que o jogo mudava a cada patrete que era alcançada Eu fui melhorando, subi para o ouro e me senti incrível E do ouro subi para a partida e vi que eu estava subindo de nível No diamante encontrei jogadores que subiam o capa A todo momento eu tentava subir, mas eu nunca acertava E no meio deles só me senti um dedo Eu vou usar cartão de dobro, eu vou subir na raça Se você quer fazer história só vai lá e faça O meu objetivo será alcançado Sou diamante com orgulho e não serei carregado Não vou usar cartão de dobro, eu vou subir na raça Se você quer fazer história só vai lá e faça O meu objetivo será alcançado Sou diamante com orgulho e não serei carregado Ninguém aqui sabia o quanto eu treinei Jogando ranqueada, solo sempre melhorando Hoje bato no peito, pois muito mestre eu calei Perdi o medo desses caras que só ficavam bugando Fui incansável até aprender a puxar a capa Agora pego muita kill e toda ranqueada Tem muito mestre com cartão que ainda não sabe nada Eu honro esse meu elo sempre a cada jogada Eu provei que estava melhorando e seguia mitando como o de Maul E o sonho de ser pro player não é uma coisa para qualquer um Focado em cada partida, não deixando nada ficar pra depois É com essa visão e esse treinamento que enfim eu peguei de 1 a 2 As partidas ficando insanas, o nível aumentando Dessa vez eu teria enfim a glória rushando Eu não baixei a cabeça e segui trabalhando Mereci o Dima 3 que acabei alcançando A evolução é um fruto do meu esforço É acordar todo dia pensando como vencedor Essa trajetória não passa de um esboço Que no futuro me fará um grande vencedor Evolui jogando free fire com coração E estou quase na elite, eu sou o Dima 4 Eu não serei só mais um mestre que usa cartão Porque agora eu estou a apenas um passo Não vou usar cartão de dobro, eu vou subir na raça Se você quer fazer história, só vai lá e faça O meu objetivo será alcançado Sou diamante com orgulho e não serei carregado Não vou usar cartão de dobro, eu vou subir na raça Se você quer fazer história, só vai lá e faça O meu objetivo será alcançado Sou diamante com orgulho e não serei carregado